Na aventura de hoje, o Sonic Toy vai prender o Homem-Aranha e a missão do seu filho vai ser de salvar o seu próprio pai. Tá curioso pra ver como que essa história vai se desenrolar? Então deixa o seu joinha e até a próxima. Tchau! Ah! 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 Acabei de romper o tourniquete aqui da motinha do Homem-Aranha. Pronto, dá uma mexida aqui, dá uma mexida aqui. Eu odeio esse cara. Ele fica gravando vídeos com o meu melhor amigo, o Sonic. Ex-melhor amigo, né? Porque... Ah! Eu sou o Sonic Toy! Agora eu vou derrubar essa moto aqui. Ah! Derruba! Ah! Não vai derrubar, então vai ficar quebrada! E aquele... Ah! E aquele gatinho só tá vindo ali! Eu tenho que me esconder pra derrotar ele! Ai, ai! Ai! Ai, meu Deus! Eu tenho que pegar a minha moto aqui porque a minha moto... Ah! 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 Peraí, o que que tá acontecendo com a minha moto? Ah! Quem fez isso com a minha moto? Ai, meu Deus! Feriram a moto do Homem-Aranha! Como eu vou derrotar os criminosos? Calma, eu vou ter que dar uma investida pra ver aqui. Mecânica aqui. Deixa eu dar uma olhada. Ah! Ah! E sabotaram a minha moto! Deve ter sido aquele Doutor Octopus! Droga! Ah! Deixa eu ver se ela tá pegando pelo menos... Ih! Ela tá quebrada completamente... Ah! Tá! Vou ter que... Ah! 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 Quem tá ali? Meu Deus! Que barulho é esse? Deus, me perdoa pelos meus pecados, meu pai! Ai! Quem é você? Eu sou a vingança! Parece que é um... Eu sou a vingança! Você... Sonic! Mas é um Sonic diferente! Eu sou o Sonic Toy! Ai! Você é a minha aranha! O que que você quer comigo, Sonic Toy? Ah! Eu quero acabar com sua raça! Eu quero te prender pra nunca mais você encher o saco da minha... Minha cidade! Toma aqui! Só por cima do meu cadáver! Volte aqui, vacilão! Ai! Minhas costas são meu ponto fraco! Volte aqui! Toma! Agora eu vou te bater com a Vick B, aí tá? Não! Ai! Nossa, ele é muito potente! A porta! Nossa! Ele dá um super salto! Toma! Sonic Toy! Se eu vou... Ai! Ai! Não é louca, não é louca! Vai fazer hipermusculação! Ai! 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 Ele tá me... Ele tá me massacrando! Eu não vou deixar você ferir a minha cidade! Ah! 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 Caiu em cima da minha... Da minha joia! Volte aqui, bebê! É Sonic Toy! Ah! Ah! Agora vai ficar preso aqui no Chimaxi! Uma jaula vou te levar pro mundo das nevas! Galera, enquanto o Sonic Toy forma uma jaula pra prender o Homem-Aranha Esse mundo está louco, eu vou falando com vocês Olha que doideira, vai deixando o seu joinha pra acompanhar essa aventura até o final Porque alguma coisa de errado não está certa aqui no mundo do GTA Parece que realmente o Sonic Toy vai acabar com a vida do Homem-Aranha Mas eu fiquei sabendo que o Bebê-Aranha vai dar uma volta por cima Então bora acompanhar esse vídeo até o fim e bora lá Ai droga, você me prendeu! Nem que você passe por cima Agora eu vou voar no meu tapete mágico aqui em cima O tapete é invisível pra mim Droga, eu não consigo sair daqui Alguém me tira desse lugar Nem seu filho, nem ninguém vai te salvar Eu vou embora daqui Não, volte aqui Tchul, 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 tchul O senhor sabe que tem um novo vilão na cidade? Um novo vilão? Ai, não estou sabendo não Me dá uma cachaça Ai que delícia Você está parecendo um pegador de casadas Ai, elas adoram mendigo hoje em dia Vai lá tchulzão, vai lá fazer a tua missão Ninguém me ajuda nessa porcaria Eu queria pedir uma ajuda pra alguém poder Mas me ajudaram a derrotar o Sonic Toy Aquele maldito nojento que está destruindo toda a cidade Depois que eu coloquei o sensor aranha no outro lugar Ele nunca mais... Ai, ai, tá pintando o sensor aranha Ai, ai, ai Tá pintando Ai, tá pintando Ai, meu Deus Sensor aranha Ai, 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 ai Tô sentindo Parece que alguém corre perigo, bicho O que é a senhora que está correndo perigo, hein? Não, não sou eu não Deve ser o seu pai Por que você está no telefone e não está me dando oi? Deve ser o seu pai Deve ser o seu pai que está em perigo Não eu Deve estar indo atrás daquele cara Que ela foi lá ver Não Agora eu vou atrás do meu pai Meu pai está passando mal Eu vou atrás dele Porque eu acho que o Sonic Toy pegou ele Bebê-aranha, por favor, me ajude Tô ouvindo meu papai por aqui em algum lugar gritando Deixa eu ver Filho, me ajude aqui embaixo Cala a boca, bebê-aranha Seu filho nunca vai te salvar Volta aqui Toma Solta meu pai, solta meu pai Nunca que eu vou soltar o seu pai, esse otário Por favor, filho, me libera Nunca O fogo me deixa mais forte Perseguição, perseguição Ai meu Deus Volta aqui Toma Volta aqui Nunca Ah Ah, você é um bom carro Eu vou um bom carro pra te matar Eu vou te pegar, garoto Toma Ah, não é bate-bate Toma, é bate-bate É Vem cá pro bate-bate, então Toma Meu Deus Você sobrevoou Ele foi pro inferno Agora eu posso ajudar meu papai Mas antes Vem aqui, senhor Bom, 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 bom Bombeiro Vou roubar o carro de vocês Sai daqui Porque se aqui no otário aparecer aquele lazareto Eu vou tacar ele Filho, me tire dessa jaula Papai, vou te tirar Cadê a jaula? Aqui Pronto, papai Ai, filho, me libera Por favor, filho Tá muito ruim ficar aqui Tá, me tira Nossa, tá com uma vozinha bem simples, papai Ai, filho, por favor É móvel Ih, papai do céu Me tira com a sua teia Me puxa daqui, filho Pronto, agora vou te puxar, papai Três, dois, um Obrigado Eu estou muito mais feliz agora Livre de novo E aquele Sonic Toy Ele deve ter se dado mal Porque o carro dele foi muito alto Ele deve ter caído e morrido Sim, papai A sua voz está suelta Graças a dois Galera, olha só que doideira que rolou por aqui Eu espero que vocês tenham curtido E o Sonic Toy vai voltar, hein